Assumir a responsabilidade da tua vida te torna um co-criador da tua realidade Sim, porque quando você assume a responsabilidade por tudo que chega até você Por todos os acontecimentos que acontecem em sua vida Você se torna um co-criador, consciente da sua realidade Porque se hoje você tem uma vida que você não está satisfeito Seja por falta de trabalho ou por relacionamento que não está dando certo Ou porque não está conseguindo pagar tuas contas, não está conseguindo ganhar mais, não consegue ter mais dinheiro Isso é uma criação tua E assumir a responsabilidade te faz mudar isso Porque o problema de não assumir a responsabilidade É que você termina colocando a culpa nos outros Os outros são culpados por eu não ganhar mais Os outros ou as outras são responsáveis pelo meu casamento não estar dando certo Os outros são responsáveis pelo trabalho que eu tenho hoje não ser tão bom como eu gostaria Por quê? Esse é o problema de não assumir a autorresponsabilidade Porque tudo são os outros Então se tudo são os outros, como você vai mudar? Não é a sua responsabilidade Agora, se você assume a sua autorresponsabilidade Olha, hoje eu não ganho tanto como eu gostaria de ganhar Porque eu não estou fazendo a coisa direito Ou porque eu não estou usando o poder infinito que existe dentro de mim Não estou me tornando consciente disso Não estou aprendendo, não estou trabalhando em mim Não estou estudando, não estou expandindo a minha consciência Ou, mais um pouco profundo, não estou reprogramando as minhas crenças inconscientes Que comando os meus comportamentos E aí você fica repetindo aquilo a vida inteira E o pior de você repetir aquilo a vida inteira Essas crenças que nem são suas São de outras pessoas que colocaram na sua mente A tua programação, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu Mas você está tão inconsciente que você acredita que você é as tuas crenças E você não é Porque quando você limpa essa programação Você acessa o teu poder A tua conexão com o divino Onde tudo que você quer, você tem todas as respostas Tudo para você crescer, tudo para você evoluir Mas quando você está conectado Com a tua mente Acreditando que a culpa é dos outros Você não acessa Esse poder Você não acessa Você não tem essa expansão de consciência Para ter essa expansão de consciência E começar a criar uma realidade diferente para a sua vida Seja em qual área que você queira criar O primeiro passo é assumir a responsabilidade por tudo Assuma a responsabilidade pelo que chega até você Mas não precisa se culpar Só identifique Quais são as crenças O que essa realidade está mostrando para você que você tem que mudar E quando você faz isso Você começa a mudar Porque você se torna consciente Nós mudamos algo Quando nos tornamos conscientes da mudança Caso contrário Você é sempre uma vítima das circunstâncias Dos outros Vai passar a vida inteira Reclamando, chorando, se vitimizando Agora se você assume a autorresponsabilidade A tua vida acontece Gente, é rapidinho É muito rápido Por experiência própria Quando eu entendi Que as minhas crenças estavam Criando a realidade que eu estava vivendo Poder que eu botava Na forma de pensar Na forma de me comunicar Porque vinha das minhas crenças Inconscientes Inconscientes O único Eu sempre falo para os meus alunos Da terapia da riqueza Para os meus clientes De coach O único trabalho duro Que você tem que ter É dentro de você Porque eu fui buscar Quais eram as crenças Que estavam me controlando Inconsciente Como é que eu busquei? Me tornando consciente Estando mais conectada A mim Ao momento presente Me auto-observando Sendo uma testemunha Dos meus atos Das minhas ações Das minhas palavras E quando eu entendi isso Eu comecei a mudar E aí eu comecei a criar Uma realidade diferente Para a minha vida Então você também pode Todos nós podemos Não importa onde você nasceu O ambiente O qual você foi criado A decisão é sua A responsabilidade é sua Para mudar a sua vida agora Solte o passado Solte o passado E trabalhe em você Perdoa quem você tem que perdoar Olhe para você Assuma a sua autoresponsabilidade E parta para a mudança Porque você vai ver Que a sua vida vai Se expandir É muito rápido Para você sentir A diferença Claro Como eu falei O trabalho duro É em você Olhar para você Olhar com amor Olhar com carinho E aí você começa A se tornar consciente Das crenças Que impedem O teu desenvolvimento O teu crescimento Que te fazem procrastinar Que conta Que você conta A historinha para você mesmo Para justificar aquilo Que você Não quer sair Da tua zona de conforto Então quando você Identifica isso Uau A tua vida mudou Você dá passos Para a mudança Então Torne Hoje Fique consciente Dos teus atos Das tuas ações Identifique essas crenças Parta para a mudança E você vai ver Que existe uma vida Maravilhosa Esperando por você Música 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 Música